Sede das provas de remo e canoagem, a Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, ainda é um caso de abandono na cidade. Há anos sofre com a poluição e a falta de saneamento básico. Nossa equipe esteve no local e conversou com o biólogo Mário Moscatelli. Segundo ele, os atletas irão disputar as Olimpíadas de 2016 em uma lagoa poluída. Palco do Rio 2016, a Lagoa Rodrigo de Freitas, ainda é um caso de abandono na cidade. Já escalada para o maior evento esportivo do mundo, sede das provas de remo e canoagem, ela sofre há anos com a poluição e a falta de saneamento básico da capital fluminense. Os dois problemas já atrapalharam competições anteriores e o treinamento de atletas no local. A Lagoa Rodrigo de Freitas, do ano de 2015, está muito melhor daquela lagoa que eu conheci no final do século passado e início desse. A lagoa deu um salto qualitativo expressivo. Isso refletido nas mortandades de peixe, que no século passado eram anuais ou mais do que uma mortandade durante o ano e agora estão mais episódicas. Agora, isso quer dizer que a lagoa está 100%? Não. Provavelmente a Lagoa Rodrigo de Freitas nunca estará 100%. A morte de uma grande quantidade de peixes pode atrapalhar a prática de qualquer esporte no local. Autoridades defenderam a crença de que as últimas chuvas causaram uma mudança de temperatura da água e o excesso de matéria orgânica em decomposição, o que teria conduzido à falta de oxigênio, que teria causado a morte dos peixes. Mas para o biólogo, essa teoria pode não ser a causa do problema. Não é em toda chuva que os peixes morrem. Então a gente tem que ter muito claro que pode ser um motivo ou um conjunto de motivos. Mas deixando sempre muito claro que o ecossistema da Lagoa Rodrigo de Freitas, naturalmente é um ecossistema frágil e se torna ainda mais frágil devido à localização desse ecossistema. De cartão postal do Rio ao descaso. O mau cheiro e os transtornos causados pela poluição na Lagoa são motivos de constrangimento para moradores e para quem também visita o Rio. A chamada Cidade Maravilhosa hoje deixa a desejar. Bastava perguntar a qualquer um no local. Palavras não faltavam para expressar a insatisfação dos moradores. Se num lugar como a Lagoa está dessa maneira, você imagina nos lugares que não tem atenção da Zona Sul. São toneladas de peixe quase sempre mortos na Lagoa, né? Virar um caos, porque a gente não tem como caminhar nesses dias, porque os peixes todos mortos, um cheiro muito forte. Uma cidade tão bonita, né? Que é o Rio e você, né? Essa sujeira toda não é legal, né? Segundo Mário Moscatelli, o atraso nas obras das Olimpíadas e, sobretudo, a poluição já causam constrangimento internacional ao Rio de Janeiro. Infelizmente, no meu entendimento, as autoridades brasileiras nunca em tempo algum tiveram interesse de fato de fazer algo relevante na Baía de Guanabara, e sim, apenas maquiagem. De longe, é bela, cercada de formações espetaculares, como o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, e praias que deveriam fazer a alegria dos banhistas. Mas, de perto, essa é a Baía de Guanabara. A gente se aproximou aqui da orla da Baía e, como vocês podem ver, é muito lixo concentrado. Só o cheiro é muito forte. Um cenário triste de total abandono da sociedade. Sobra muita, mas muita poluição. Aqui dá pra encontrar de tudo. Eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, o Diego, pra mostrar. Como vocês podem ver, tem um colchão que tá ali boiando, até uma porta quebrada que tá aqui largada na areia, além de centenas de plásticos. Também vimos pneus ali, mas no fundo tem muito lixo. E isso é só o que nós encontramos, que nós vimos aqui, que dirá o lixo, a quantidade de lixo que deve existir lá no fundo da Baía. Ainda assim, é na Baía de Guanabara que se darão as competições aquáticas durante as Olimpíadas de 2016. O governo do Rio se comprometeu a reduzir a poluição na Baía. Mas, em uma entrevista, Eduardo Paes admitiu que a Baía vai permanecer poluída durante os Jogos. Segundo ele, as Olimpíadas vão ocorrer em um período de pouca chuva na cidade. As barreiras instaladas na região, as ecobarreiras, para segurar o lixo acumulado, não está sendo suficiente. As atuais ecobarreiras são extremamente frágeis e a remoção do resíduo que é retido nessas ecobarreiras frágeis é removido manualmente, o que é completamente fora da realidade. Porque a quantidade de resíduo que desce, a população, infelizmente, é porca, né? Joga tudo que você possa imaginar dentro dos rios. E esse volume de resíduo, para ser removido manualmente, é impraticável. Além do que, boa parte desse resíduo acaba atravessando a ecobarreira em direção à Baía de Guanabara. É, em uma Baía de Guanabara repleta de lixo e esgoto, que serão realizadas as provas de vela. Você acompanha essas imagens surpreendentes no próximo bloco. Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim